Mesmo proibidos, os lixões ainda estão em 60% das cidades do Brasil. Um problema que coloca em risco o meio ambiente e a saúde de mais de 40 milhões de brasileiros. A OMS estima que mais de 13 milhões de mortes anuais resultam de causas ambientais evitáveis, sendo que 7 milhões são devido à poluição do ar. Atualmente, aterros sanitários do mundo inteiro incineram 13 milhões de toneladas de texos, liberando gases de efeito estufa que agravam os sintomas da crise climática do planeta. Em média, cada brasileiro desperdiça 42 quilos de alimento por ano. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, desperdiçando cerca de 35% da sua produção anualmente. E nós somos a Equipe Sustentação! E nós somos a Equipe Sustentação! Estamos no processo de execução da quarta etapa do nosso projeto, a apresentação do ecogame nas escolas. A etapa de apresentação nas escolas é muito importante porque, por meio do nosso jogo, nós facilitamos o acesso das crianças sobre o que é sustentabilidade e por que ela é tão importante na nossa sociedade. O feedback das crianças está sendo muito positivo. Além de estarem amando o nosso jogo, elas estão aprendendo de uma forma mais lúdica sobre sustentabilidade, que é o foco do nosso projeto. Sustentação! A apresentação! A apresentação! Uhuuu! Uhuu! E não tem mal nesse mundo Que a gente não vai gostar